Opa legal, aí sim hein, help me, I help you popular, me ajuda a te ajudar, Miguelito fora do jogo, por que hein, JP Sherman também não joga, o time está definido, o Santos vai para uma decisão, chega dropando no like, isso ajuda demais a gente aqui, sempre peço para vocês né, se você puder também chegar, legal, se inscrevendo no canal do Ricardinho Martins, chegando a 60 mil inscritos, a gente vai sortear uma viagem para o último jogo do Santos lá contra o Sport em Recife, chega aí também acionando o sininho e ó, quer ser parceiro do canal do Ricardinho Martins, então chega aí, aqui vai ficar mais bonitinho o microfone, deve ter feito um barulhinho aí, mas está tudo bem, chega aí, conversa com a gente através desse e-mail aqui, bora falar do Santos que joga amanhã hein, Sete da noite na Vila, contra a equipe do Ceará, jogo importantíssimo para o Santos, uma batalha que pode sim dar ao Santos o alívio e a volta a Série A do Campeonato Brasileiro, o empate deve deixar tudo na mesma, uma derrota vai deixar o Santos numa situação complicada no Brasileiro da segunda divisão. O técnico Fábio Carilli, que não vai mexer no esquema, tem a volta de três jogadores importantes para o confronto de amanhã, ele tem a volta do zagueiro Gil, do lateral Escobar e do meio campista Pituca, com isso não tem muito segredo a escalação do Santos, porém, um titular está fora do jogo de amanhã, JP Sherman com desconforto muscular, não foi sequer relacionado para o jogo, lembrando que em entrevista para a gente, lá em Chapecó na última quarta-feira, o Sherman falou que consegue jogar se precisar 130 minutos, que quando o treinador o tira do jogo e sempre faz, ou quase sempre o faz, é porque o técnico acha que ele não tem mais a intensidade que deveria ter, falar a intensidade, a do Juliano é de encher os olhos, com isso, sem o JP Sherman, Rainer Parra Rodrigues será a novidade na lateral direita, e mais os retornos dos três jogadores suspensos, o Gabriel Brazão continua no gol, hoje tivemos uma boa notícia, hein, para aqueles que gostam do João Paulo como eu, o João Paulo voltou a trabalhar com os companheiros no campo, a noiva, a esposa do João Paulo, esteve lá no CT, eu até postei um vídeo, só você lá, é, chegar lá no Instagram, Ricardinho Martins com dois S, aproveita, se inscreve lá e vê o vídeo que a noiva barra, a esposa do João Paulo, colocou da volta dele aos treinos hoje, lá no CT, Rei Pelé, fico muito feliz e contente, gosto da pessoa do João Paulo e a João Paulo um ótimo goleiro, um bom goleiro, ótimo não, vai, um bom goleiro, né, que em ótimos momentos, aí sim, também tem momentos em que falhou, como o Brazão tem falhado nos últimos jogos, mas o João Paulo ainda não retorna, né, evidentemente que vai demorar um pouquinho, quem sabe lá para os últimos jogos do campeonato ele possa reaparecer. O Brazão será o goleiro, o Diógenes é o reserva, então o Brazão no gol, Rainer na lateral direita, meu Deus, Escobar na lateral esquerda e a dupla de zagueiros com Gil e Luan Pérez. O meio campo volta a ter os dois volantes, João Schmidt, Pituca e aí aquele quarteto um pouco mais à frente, né, porque na Vila vai jogar num 4-2-4, o Willian aberto pela direita, aí não sei se estamos abertos assim, o Juliano pisando na área, fazendo hora função de 10, o Wendel e o Guilherme, esse vai ser o Santos, está mais para um 4-3-3, né, com o Juliano atuando de 10, do que um 4-2-4 quando o Santos atua com o Otero jogando pelo lado direito. Se tornou uma partida decisiva para o Santos, importantíssima, já falei aqui que algumas partidas no ano, elas são chaves, como foi a partida contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino não, desculpa, contra o Bragantino lá no Campeonato Paulista na Neuquímica Arena, como foi muito importante a partida contra o Mirassol e essa partida contra o Ceará é a partida para o Santos vencer, o Ceará sair da briga com o Santos para voltar a Série A e o Ceará que brigue lá pela terceira ou pela quarta vaga, que o Santos tem 56 pontos, mesma pontuação do Esporte Clube do Recife, os dois com 56. E jogando na Vila, o Santos vai ter que fazer da Vila o seu grande alçapão, me preocupa muito, a pouca procura por ingressos, apenas de 5 a 6 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã. Para você que quer ver o Santos de volta à Série A, eu sei que é difícil ver esse time jogar, que dói os olhos, dói a alma, mas tem que voltar e vai voltar com esse time e com essa comissão técnica. Então amanhã é dia de ir à Vila Belmiro para incentivar o Santos do primeiro ao último minuto em busca de uma vitória que vai ser um passo importante para o Santos na caminhada à volta à Série A. A gente tem rodado o Brasil Jogos do Santos na parceria com a Solfestas do meu amigo Edmilson. Você quer viajar sem ter nenhum tipo de dor de cabeça? Solfestas. Mostra o vídeo deles aí, Rodrigues. A Solfestas Turismo oferece as melhores soluções para a sua experiência de viagem. Seja para viagens de lazer ou corporativas, oferecemos roteiros personalizados e acesso às melhores tarifas de hotéis, companhias aéreas e locadoras de veículos. Nossa abordagem proativa na gestão de viagens ajuda na resolução prática de eventuais problemas e potencializa o valor da sua jornada pessoal ou a trabalho. Sua próxima viagem será uma experiência inesquecível com a Solfestas. Envie uma mensagem para saber mais. Solfestas, aliás, lá eles têm cada preço de cruzeiro aqui no Brasil, fora do Brasil, espetacular. A gente sempre está viajando com o apoio da Solfestas Turismo. Ó, com relação ao João Paulo, já falei, né? O JP Sherman está fora por um desconforto muscular. Com isso, o Rainer vai para o jogo. Quem também não vai ficar nem à disposição é Miguelito, que esteve com a seleção boliviana, chegou com uma virose e depois a virose fez com que ele se tornasse o rei do trono. Por isso que o Miguelito não foi nem relacionado, não estará no banco de reservas à disposição para o jogo de amanhã contra a equipe do Ceará na Vila Belmiro. Então, o Miguelito, por problemas médicos, está fora do jogo. Vocês lembram que eu falei aqui sobre o Sufani, que viajou, ou fez um belo turismo lá para Chapecó, ele não está no banco amanhã de novo. Não está na relação daqueles que ficarão à disposição do técnico Fábio Carilli. Nem ele, nem o Billy Arce. Eu queria muito entender essas duas contratações, né? E olha, as duas foram oferecidas ao Santos e assinadas e dado o aval do técnico Fábio Carilli. As duas, tá? Uma outra situação que tem me deixado bastante pluto, eu falei pluto da vida, é o Patrick. O Patrick está fazendo turismo e enchendo o cartão dele de milhas, porque ele não joga. Ele viaja e não entra. Na Vila ele não entra. No jogo contra a Chapecóense, que ele podia ter entrado no meio de campo, no lugar do Sandro, ele não entrou. O que o Patrick faz no Santos? O Patrick joga em qual posição? Ninguém sabe. Quando ele entrou, entrou muito pouco pela esquerda, aí o Carilli falou que ele seria o substituto do Pituca, o Sandro foi o jogador que entrou no lugar do Pituca, aí o Sandro saiu no jogo e não entrou ele. O Serginho sempre entra na podre, coitado do Serginho. Viaja, concentra, mas quando entra, entra quando o time está perdendo ou empatando, né? Aí é complicado. É meia, teria que entrar no lugar do Juliano, muitas vezes não entra. As trocas são sempre as mesmas. Lateral por lateral, ponta por ponta, centroavante por centroavante, volante por volante. Não tem ousadia, não tem nada de diferente. Então, assim, elevar do jeito que está, é muito importante a sua presença na Vila amanhã, para que o Santos consiga um grande resultado. Eu apurei sobre o relacionamento do Fábio Carilli com o Alexandre Itadeu Galo, e tudo que eu consegui apurar é que o relacionamento, ele é bom. Não tem nenhum tipo de problema, os dois conversam, trocam ideias, continua assim. Do Carilli com a presidência, a gente sabe que já não é bom e não é de hoje, né? Então, amanhã é um jogo para vencer, para respirar e ficar muito próximo da volta à Série A. Eu não gosto de falar isso, porque eu já falei contra o Mirasol, mas amanhã é o jogo mais importante do ano. O Santos consegue se colocar numa situação como essa. Uma vitória fundamental na Vila Belmiro. Que o Santos consiga essa vitória para respirar. E aí, depois que matematicamente o Santos estiver de volta à Série A, aí não sei se termina o ano com o Carilli, se já faz um acordo, o Carilli vai embora. Porque eu repito a informação que a gente trouxe ontem. Eu estive na partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Sub-20, onde o Palmeiras venceu por 2x1 com o gol do Daniel de pênalti no último lance do jogo, lá em Santo André. E depois eu encontrei o Chicão. Chicão trabalha no Corinthians hoje, né? Chicão veio, me deu um abraço. E aí, Cartilho, tudo bem? Pô, Chicão, tá tudo bem? Família, como é que tá? Tá tudo certo? E o Carilli, ele perguntou para mim, falei, você tá vendo? Falei, eu conversei com ele esses dias. Ele me disse que não vai ficar no Santos para o ano que vem. Eu falei, é, Chicão, isso aí a gente já sabe. O time podia jogar mais, né? O Chicão falou, é, pelo lenho que tem, concordo com você. E falou, ó, o Carilli não vai ficar, hein? Eu falei, a gente já informou. Então o próprio Chicão, que encontrou o Carilli, ou conversou com o Carilli outro dia, me fez essa confirmação. O primeiro nome, todo mundo sabe, é de Jorge Sampaoli. Até onde eu sei, tá tudo muito bem apalavrado. Só que precisa colocar no papel. Cuca aparece como outra alternativa. Uma coisa, dá pra gente dizer, que o Carilli não fica. Mas com Carilli ou sem Carilli, amanhã é dia-dia, Vila Belmiro, pra que o Santos consiga um grande resultado. Então as notícias de hoje. João Paulo voltou a treinar com os jogadores, muito legal. É Rainer, será o lateral direito. JP Sherman está fora. Retorno de Gil, Pituca e Escobar. Beleza? Help me, I help you. Ó, mecânica, fluida e pintura é aqui no meu amigo Carlão, hein? Tô levando o meu carro lá essa semana pra fazer aquela revisão nota 10 na Baobá. Trabalha com todos os cartões, trabalha com todas as seguradoras. Mecânica, fluida e pintura é na Baobá com o meu amigo Carlão. Galera, se inscreve no canal aqui do Ricardinho Martins, chega dropando no like, aciona o sininho. Quer ser parceiro do canal do Ricardinho Martins? Esse é o caminho. Lembrando que, chegando a 60 mil inscritos, a gente vai sortear uma viagem pra você acompanhar o Santos junto comigo na última rodada contra o esporte lá em Recife pelo Brasileiro da Série B. Help me, I help you. Ô popular, me ajuda a te ajudar. Tchau. Tchau.